Música Passou Ficou tipo passou Passou um avião Ficou tipo passou Passou Ficou tipo passou Passou um avião Essas mudas todas são filhonas Mas querem se mentir com a mãe grande Até podes perguntar ao teu dama Se ele não gostou bem do meu design Eu sou vossa mami Todo mundo sabe Estou a vos levando uma cueca grande O meu game é duro Não me tenta Porque pra correr Tens que ter mindais Mão, mal Não veste o tempo a cabo Só que tá na mulata Que capinela mata Só que não se compara Mãe cara Gute e brada Quando a banda Baby baba É coisa pra mais velho Passou com a minha bunda grande Na cidade sobre o mar Tá a pensar Tá no leilão Teu papá já quer pagar Isso não é normal Então com raiva Vão se vacinar Quero ué capim Eu tô a gosto Ué de capim Ficou tipo passou Passou Ficou tipo passou Passou um avião Ficou tipo passou Passou Ficou tipo passou Passou um avião Uá Passou Ele voou Passou Toda boa Perigosa Doma like You know You know Passou Une onda bem grande Que pareça trânsito Que deixou qualquer papo e te babando xico Oh oh, bem legante Oh oh, tá mais chique Oh oh, tá mais VIP Me deixa sick Oh oh, baka bakobi É um incesto cada vez que jogo É verdade que eu jogo bonito Princesa da Disney, quer tirar foto Passo com a minha bunda grande Na cidade, só bem má Tá a pensar, tá no leilão Teu papa já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capim, eu tô a gosto é de capim Ficou tipo passou Passou Ficou tipo passou Passou um avião Ficou tipo passou Passou Ficou tipo passou Passou um avião Nós continuamos a controlar o plano Latino Records Lino Music pro Malvin Passou 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 E aí